Boa noite a todos e todas, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao professor e juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Akira Sazazaki, solicita o cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Agradeço a presença e convido para compor a mesa de honra a doutora Adriana Ramos Melo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Convido ainda o excelentíssimo juiz Richard Robert Faschkog, secretário-geral da AMAERJ. Convido ainda o doutor Rodrigo Campestrini, procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convido ainda a senhora Carolina Amanso Louli Sazaki, esposa do homenageado. Convido também a senhora Maria Amélia Maia de Souza, mãe do homenageado. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, sobre a regência do subtenente Zanetti e agradeço a todos os músicos por abrilhantar essa cerimônia. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. E não perco a oportunidade de dizer que sou madrinha desta banda linda e maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quero saudar aqui a presença do juiz de direito, o excelentíssimo senhor Geiso Ander, que está aqui nessa noite prestigiando essa solenidade. Também o deputado federal Roberto Monteiro, deputado federal aqui do nosso estado. Muito obrigada por estar aqui nessa noite. A senhora Nalva Pierre, que é procuradora. Muito obrigada. O excelentíssimo juiz de direito, Nilson Lacerda. Muito obrigada pela presença. O excelentíssimo juiz de direito, o senhor Bernardo Girardi. Obrigada pela presença. O excelentíssimo senhor juiz de direito, Carriel Bezerra. Obrigado pela sua presença. E essa salva de palmas para esses nobres e queridos convidados. Senhoras e senhores, é com imensa honra e profunda admiração que celebramos o senhor Akira Sazaki, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que será, nesta noite, agraciado com a medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa condecoração, a mais alta honraria concedida pela Lerge, é um reconhecimento justo e merecido a uma pessoa cuja carreira e contribuição têm sido marcadas pela integridade, justiça e dedicação ao bem-estar social. Gostaria ainda de salientar que as medalhas, as medalhas e comendas, elas vão para esse plenário onde os senhores e senhoras estão sentados e eles são submetidos a todo o corpo de deputados dessa casa, 70 nobres deputados, e a medalha do doutor Akira foi aceita por unanimidade de votos. Uma salva de palmas para isso. A senhora Akira Sazaki é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, com especializações em diversas áreas, incluindo Administração e Polícia Judiciária pela Faculdade Fortune, Processo Civil e Processo Trabalhista pela Universidade Cândido Mendes, e Direito Administrativo e Processo Administrativo também pela UCM. Com ênfase em licitações e contratos públicos. Com uma sólida experiência no campo jurídico, ocupou o cargo de analista jurídico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios entre 2011 e 2022, atuando como assessor de desembargador civil e criminal. Anteriormente, de agosto de 2002 a setembro de 2011, dedicou-se à advocacia na área de Direito Civil, com foco em Direito Empresarial. Atualmente, ocupa o cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ. Assumiu a titularidade de juiz da primeira vara criminal da comarca de São João de Meriti pelo critério de merecimento, em fevereiro de 2023. Além disso, atuou em diversos juízos, incluindo juizados especiais, civis e criminais, várias criminais, várias de infância e juventude, de família, além de cartórios itinerantes e juizados especiais de violência doméstica nas câmaras da capital e dos municípios de Belfor Roxo e São João de Meriti. De fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, a sua atuação individual contribuiu significadamente para o incremento da grande produtividade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma das maiores do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça, presidindo 918 audiências, proferindo 5.986 decisões, emitindo 16.146 despachos e protocolando 12.729 sentenças, segundo fontes oficiais. Dá um orgulho danado desse nosso tribunal. Além de sua atuação exemplar do Tribunal de Justiça, o senhor Akira Sazak tem se destacado pelo seu compromisso com a educação jurídica e a formação de novos profissionais. Ele é o idealizador do projeto Júri Simulado, que tem por objetivo destacar e demonstrar diversas carreiras jurídicas aos alunos de escolas públicas da comarca de São João de Meriti e orientar para a prevenção de crimes do ambiente escolar, tais como bullying, homofobia, racismo e crimes contra a honra, entre outros. Sua dedicação à formação contínua e à promoção de uma cultura de justiça e ética no judiciário é uma de suas marcas registradas. O senhor Akira também é amplamente respeitado pela sua integridade, ética e compromisso com o serviço público. Sua atuação vai além das salas de audiência, estendendo-se a diversas iniciativas comunitárias e programas sociais que visam melhorar a qualidade de vida da população. Ele é autor da obra, em formato digital, compilado de súmulas e jurisprudência do Tribunal de Justiça, que reúne súmulas e incidentes de resoluções de demandas repetitivas e RDRS do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, comparadas com as jurisprudências dos tribunais superiores e professor do curso de técnicas de sentença disponível no seu canal do Instagram. Receber a medalha Tiradentes é um tributo mais do que merecido ao senhor Akira Sasaki. É o reconhecimento de sua vida inteira, dedicada ao serviço público, à promoção da justiça e à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Parabenizamos o senhor Akira por esse reconhecimento, agradecendo por tudo o que tem feito e continuará fazendo pelo nosso sistema judiciário e pela nossa comunidade. Que seu exemplo de dedicação, integridade e serviço inspire muitos outros a seguir o caminho da justiça e da solidariedade. Muito obrigada. Antes de passar para as falas da mesa, eu gostaria aqui de registrar mais uma presença. A doutor Sandro Machado, que é promotor. Muito obrigada por abrilhantar aqui esse evento esta noite. Antes de passar a primeira fala da mesa, vamos assistir um vídeo em homenagem ao doutor Akira. Parabéns por essa medalha. Muito feliz por você. Muito sucesso na sua vida, na sua trajetória. Esse trabalho social também que você vem desenvolvendo. Muito bacana isso. Mostrando o excelente profissional humano que você é. Um grande abraço. Olá, Akira. Você deixou o gabinete. Foi uma perda para o gabinete. Mas a justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário, ganhou um grande juiz que está fazendo trabalho ímpar. Meus parabéns e muito sucesso na sua carreira. Obrigado. Sou muito grato por ter você como irmão, por parte da nossa família. Uma pessoa que a gente admira muito pela luta e todas as conquistas. Aqui fica o meu agradecimento por esse profissional que a sociedade está ganhando também. Te amo muito. Saudades. Eu queria te parabenizar por sua conquista hoje. Tá bom? Você merece isso tudo. Você trabalhou muito a sua vida inteira para chegar onde você está hoje. como profissional e como uma pessoa. Tá bom? Akira, desejo sucesso para você na sua carreira profissional. Parabéns pelo reconhecimento. Parabéns! Parabéns! Oi Akira, eu estou aqui para te desejar os parabéns pela sua medalha. Eu sei que ela foi resultado de muito esforço, ou como diria minha mãe, de muito gambaré, né? A sua jornada, ela é muito inspiradora e assim como me inspirou a seguir os meus objetivos e não desistir, mesmo que eles sejam difíceis, eu sei que inspirará muita gente. Essa homenagem é o reconhecimento não apenas pelo seu trabalho à frente da barra criminal da comarca de São João do Meridi, mas de toda a sua trajetória, como um homem determinado em busca dos seus ideais, como esposo e pai, dedicado e amoroso. Parabéns Akira, que Deus te abençoe. Parabéns Japa! Parabéns! Akira, eu esperei para gravar esse vídeo para você, desse lugar tão especial para a gente, que é a casa do nosso pai. Tenho certeza que você vai ficar feliz de receber essa homenagem daqui, porque o nosso pai, lá onde ele está, ele está muito orgulhoso também, vibrando com essa medalha Tiradentes que você está recebendo. É com muita alegria que compartilhamos deste momento. Aqui em Brasília, estamos todos nós muito felizes e continuamos felizes com você e desejando a você que continue sendo o que você é, uma pessoa maravilhosa. Beijos, sua avó Amélia. Você sabe o quanto eu sou orgulhosa, que um dos meus maiores orgulhos com relação a você é o trabalho que você faz com crianças de escola carente, que você leva lá para o tribunal, apresenta o tribunal e diz que elas podem, elas podem ser também juízes. Para hoje, eu quero te dizer o seguinte, continue perseverando. Eu te amo, meu filho. É um momento maravilhoso e mais do que nunca pensar e parabenizar você nesse momento. Sim, estamos muito orgulhosos de você. Nós estamos muito orgulhosos de você, por quê? Porque você é uma pessoa boa, como pai, como pessoa. Você é alguém que suporta a gente em todas as coisas e ajuda a gente em tudo. Amamos você muito, muito. Um beijo. Linda homenagem, não é? Ver a família aí se orgulhando. Eu sei que é difícil segurar as emoções, mas não segura não, hoje é seu dia. Hoje é dia de deixar rolar. Gostaria agora, nesse momento, de convidar para fazer uma breve saudação a senhora Maria Amélia Maia de Souza, que é mãe do homenageado. Boa noite. Boa noite a todos, à mesa. Meio que ele hoje fez uma pegadinha comigo, porque eu não sou boa de oratória. Ele me colocou aqui e está assim, cinco minutos o máximo. Obrigada. Como se eu pudesse falar mais do que isso. Enfim, no momento eu quero muito agradecer à casa, à Tia Ju, que propôs essa medalha, e a todos os parlamentares que com ela votaram a favor do Aquila. Agradecer aos familiares que sempre deram suporte para que ele chegasse aqui, e aos amigos que participam da vida dele, e ajudo a ele, com certeza, a estar nesse momento. E, particularmente, hoje eu quero fazer um agradecimento a todos os professores desse país que buscam, de certa forma, dar possibilidades, abrir os horizontes para que as crianças, adultos, enfim, tenham uma formação que possam chegar a esse ponto de ter uma carreira que hoje inspira outras pessoas. Então, meu forte agradecimento a todos os professores desse nosso país. e dizer que é um orgulho muito grande para mim, como mãe, estar aqui, e o tanto que a gente ama você. Você é meu orgulho. Um dos meus, porque eu tenho quatro filhos. Mas, enfim, muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Passa agora a palavra para a sua breve saudação à senhora Carolina Amâncio Loulin, que é esposa do homenageado. Tadinha. Queria agradecer, lógico, à Tia Ju, primeiramente, a todos os parlamentares que votaram para essa medalha, e parabenizar meu marido por todo o trabalho que ele tem feito. Isso é bem a cara dele. O Akira sempre não é uma pessoa de ficar em uma zona de conforto. Então, ele sempre gosta de desafios. Tanto é que a trajetória para chegar onde está como juiz foi longa, oito anos, ele tem uns meses e tem uns dias contados. Eu só lembro dos anos. E, de lá para cá, mesmo estando como juiz, ele não é uma pessoa que se acomoda, então, ele vai atrás, busca, e quer sempre oferecer algo para a sociedade. Isso aí é um exemplo de pai, que os meninos carregam, e por isso eles morrem de orgulho do pai que tem, e eu também de tê-lo como esposo e pai dos meus filhos. Então, muito obrigada a todos os presentes, e obrigada mais uma vez. Antes de passar a palavra, ao próximo componente da mesa, quero registrar aqui a presença do excelentíssimo juiz, Renan de Freitas, que também nos prestigia com a sua presença essa noite. também o senhor Sérgio Cavalcante, diretor de administração da LERJ, que também está aqui hoje presente. E o meu marido, Pedro Freitas, que está ali, sempre me acompanha, amor. Dá um olazinho para todo mundo te conhecer. Ele também está sempre junto comigo, me acompanhando. Não podia deixar de registrar a presença dele também. Passo agora a palavra ao doutor Rodrigo Campestrini, que é procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Obrigado, presidente, do ato, deputada Tia Ju. Primeira palavra, então, é dar os parabéns pela iniciativa da senhora. porque o que a senhora fez no dia de hoje foi dar visibilidade a essa pessoa que aqui está descrita como doutora Akira, professor e juiz de direito. Mas, em verdade, deputada, e meu querido amigo Akira, aqui falta uma palavra, que é exemplo. E me coube, então, falar, de surpresa, representando aquele nosso grupo de amigos, grupo para o qual você foi exemplo. Todos nós seguimos uma trajetória de estudos parecida, mas quem não conhece da história de antes do doutor Akira tomar posse como magistrado, eu conheço porque a gente estudou junto, sabe que, em verdade, o líder desse grupo sempre foi o doutor Akira, porque ele sempre foi um exemplo. E o que significa exemplo nas palavras e no dicionário do Akira Sasaki? Exemplo é superação. Quando havia uma queda ou havia um obstáculo, nas palavras do Akira, se me permite chamá-la assim, porque é um amigo, havia um dever, de se era para fazer uma coisa e dava errado, então era porque o ato deveria ser repetido 100 mil vezes, até que aquilo desse certo. portanto, exemplo, que é quase um sinônimo de Akira Sasaki, é também superação. E por essa superação, que foi depois o caminho para que todos os amigos ao redor também lograssem as aprovações, por isso, e por todo o trabalho que você vem fazendo hoje, Akira, eu estou aqui para lhe estender os parabéns. E um agradecimento também por ter sido esse exemplo a todos nós. Continue assim, o seu, o seu, sua história no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está apenas começando. Muito obrigado e parabéns. Que bonito. Vindo de um amigo que também está aí trilhando, quando eu vi procurador da Câmara, jovem, jovem procurador, então parabéns também, tem um futuro brilhante, tendo o doutor Akira como o mentor. Passa agora a palavra ao excelentíssimo juiz Richard. Boa noite a todos. Cumprimento o tia Ju aqui, e na pessoa dela todas, os membros do Legislativo que estejam presentes. Embarradora Adriana Ramos Melo, pessoa de qual salvo todos os juízes presentes. O concurso de vocês é muito especial. Tem várias pessoas que se destacam e têm reconhecimento no Tribunal. Cumprimento aqui o doutor Akira. e toda a sua família linda. Parabéns. Todos os mais presentes. Boa noite. Motivo de orgulho para a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro ter mais um juiz homenageado com a maior honraria da Assembleia Legislativa da Casa do Povo Fluminense. Solenidades como esta reafirmam a importância do poder judiciário e da magistratura do Estado Democrático de Direito e para toda a sociedade. O juiz Akira Sasaki, embora novo na magistratura, já tem uma longa jornada de serviços prestados ao Direito e à Justiça, tendo atuado como advogado e analista judiciário. Após tomar posse como juiz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há dois anos, já tem um pouco mais, mostrou-se um magistrado dedicado, estudioso, comprometido, eficiente e preocupado em melhorar sempre a prestação judicial. Rapidamente, também, se integrou ao nosso movimento associativo, fortalecendo a unidade da magistratura fluminense. Atualmente, é titular da primeira vara criminal da comarca São João do Meriti, onde vem desenvolvendo o projeto júri-simulado, que evidencia, também, o seu anseio de ajudar a população local. Como secretário-geral da Maerja, parabenizo o juiz Akira, meu amigo, pela homenagem e agradeço à Assembleia Legislativa por reconhecer o trabalho da magistratura. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Passa agora a palavra à nossa querida, excelentíssima, desembargadora, doutora Adriana Ramos de Mello. Minha queridíssima, que a gente tem um encontro de almas, incrível. E a senhora é muito especial para mim. Está com a senhora a palavra. Boa noite. Que alegria estar aqui, fazendo parte dessa mesa especial. Querida deputada estadual, Tiaju, uma referência para nós no legislativo, uma mulher forte, uma mulher guerreira, e que defende uma pauta que é de todas nós, que são as crianças e adolescentes, sobretudo aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Parabenizo o seu trabalho e parabenizo a iniciativa de homenagear o nosso Akira. Sazak, que me permite falar assim, nosso, porque, desde o início que eu conheci o Akira, já vi que ele iria realmente fazer a diferença na vida das pessoas que necessitam, pela sua força, pelo seu engajamento. Obrigada mais uma vez, Tiaju. Cumprimento aqui o meu querido colega Richard Robert, representando aqui a nossa associação da magistratura estadual, o querido Rodrigo Campestrine, belíssima fala, emocionante, como amigo. Fiquei muito feliz de ouvir o que o senhor falou e um agradecimento e um cumprimento especial tanto à Carolina, que é a nossa esposa do nosso querido Akira, e uma homenagem especial à dona Maria Amélia. Me emocionei com a fala dela quando ela falou dos professores, da homenagem aos professores, e eu estou vendo aqui vários colegas também da magistratura, do concurso, promotor de justiça que trabalha com o doutor Akira, que eu tive o prazer de conhecer lá na comarca que eu estive lá visitando o trabalho do doutor Akira, porque, imagina, eu fui indicada para ser a juíza supervisora do Akira. Olha só que... Não, os meus... Eram dois magistrados desse último concurso, que era um concurso belíssimo, com colegas muito vocacionados para a magistratura, e eu tive a honra de ter recebido o Akira, mas, na verdade, não precisaria de supervisão, porque o trabalho do Akira já era de excelência logo nos primeiros meses de magistratura. E muito mais, antes de iniciar mesmo a labuta na magistratura, no nosso curso de aperfeiçoamento, o Akira já tinha um protagonismo muito grande, bastante falante, atuante, os colegas aqui eram sempre o primeiro a responder as perguntas, a se comunicar, a falar, demonstrando que realmente estava no lugar certo e na vocação certa, que é a magistratura. Cumprimento também os... Estou vendo os filhos e as filhinhas ali do Akira. Cumprimento todos os familiares, colegas, todas as pessoas que também estão nos assistindo. Falei para o Akira que hoje nós estivemos, ontem, hoje, na Jornada Maria da Penha, no Conselho Nacional de Justiça, e eu lembro que assim que o Akira assumiu a titularidade em São João de Miriti, ele foi para uma vara de júri, né? Infelizmente, a gente tem um alto índice de feminicídios no nosso estado, no Brasil, é o quinto país em mortes violentas de mulheres, sobretudo no ambiente doméstico e familiar. E eu falei, Akira, por favor, vamos fazer alguma coisa em São João de Miriti para coibir esse tipo de crime, verifique lá quantos processos de feminicídio você tem na sua comarca, vamos ver se essas mulheres que sobreviveram têm ali as medidas protetivas, não precisei falar mais, o Akira imediatamente fez um levantamento bem aprofundado, eu fui à comarca de São João de Miriti para estar com ele, tive a honra de conhecer o promotor de justiça bastante vocacionado também, no instante os processos começaram a ter aquele andamento, eu falei, vamos ver o que a gente precisa, tem um processo muito pendente, e ele sempre foi muito aguerrido, muito vocacionado, e além da magistratura, ele também leciona, ele também transmite o seu conhecimento, então, olha que beleza, são duas carreiras que eu tenho honra também de exercer, além de magistrada, eu também sou professora, e eu sei do valor que é isso, como os professores e as professoras no nosso Brasil, a gente ainda não tem tanta valorização, mas a magistratura, e vocês sabem que nós, juízes e juízas, podemos exercer a lei da magistratura, nós podemos ser professores também, e o Akira também exerce essa função muitíssimo bem, tem um canal no Instagram, está sempre disseminando conhecimento, e como o colega dele, o amigo Rodrigo, falou aqui, é um exemplo, é um exemplo para os novos juízes, é um exemplo para a magistratura, e eu agradeço muitíssimo aqui a Assembleia Legislativa do meu Estado estar reconhecendo um trabalho de excelência que o Akira está desenvolvendo para crianças e adolescentes daquela comarca de São João de Miriti. Então, Akira, meus parabéns por essa linda homenagem, homenagem, o Rio de Janeiro te recebe, sei que o desembargador falou lá que você saiu do Distrito Federal, mas eu estou feliz aqui de ter recebido o Akira no Estado do Rio de Janeiro, meu querido amigo, meu querido colega, sucesso, parabéns mais uma vez, e você, esse é só o início do que virá, eu tenho certeza que você ainda vai brilhar muito no nosso tribunal, e eu diria no Brasil inteiro. Muitíssimo obrigada, uma boa noite. Que belo, eu não sou do direito em parte, porque eu sou professora também, sou pedagoga, sou professora, e já fiz muita parte do direito, pós-graduação em direito, mestrando em direito, e convite dos amigos para continuar estudando, mas eu fico muito feliz porque a gente disseminar conhecimento é de um prazer que só quem ensina sabe dizer e falar sobre, quem leciona, compartilha o que sabe com o outro, e uma coisa aqui que eu quero deixar é que essa coisa do lecionar, do ensinado, compartilhar conhecimento, isso é dom, porque tem pessoas que sabem muito, elas são muito inteligentes, sabedoras de muita coisa, mas elas não conseguem transmitir, elas não conseguem compartilhar aquilo que elas sabem, não que elas não queiram, é que elas não têm esse dom, sim, é um dom, e é um dom, essa transmissão de conhecimento, essa coisa de empolgar e contagiar outros, com a sede de conhecer e do saber, é um dom, que eu fico feliz, porque a gente tem um prazer que ninguém sabe explicar, só a gente liga, só quem ensina, quem é professor sabe, muitas emoções, lindas palavras, doutora Adriana, gostaria de convidar para receber flores, como a singela homenagem, como a singela homenagem à esposa do homenageado, à senhora Carolina, e também a mãe do homenageado, a senhora Maria Amélia, que lindo, vou dar aqui, e também a sogra, doutora, do doutor Alquira, a senhora Isaura, também, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo, e aí, eu vou dar aqui, eu vou dar aqui, eu vou dar aqui, Bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada. Vamos seguir aqui a nossa homenagem. Nesse momento, eu quero convidar a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, para nos agraciar com mais uma apresentação. Amazon Grace. Abertura do Rio de Janeiro. 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 É uma grande honra que nos reunimos hoje para a entrega da medalha Tiradentes, a mais alta honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Esse reconhecimento é um tributo, abertura do Rio de Janeiro. Esse reconhecimento é um tributo a dedicação ao compromisso e a notável trajetória jurídica do doutor Akira. Parabéns, doutor Akira. Que sua trajetória, que sua trajetória continue a iluminar o caminho da justiça e da verdade. Abertura do Rio de Janeiro. Abertura do Rio de Janeiro. Abertura do Rio de Janeiro. Passa agora a palavra ao doutor Akira, o homenageado, que pode fazer uso da tribuna de um lado ou do outro, onde se sentir melhor. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço inicialmente a iniciativa da deputada Tia Ju, quem eu conheci pessoalmente de verdade hoje, o que demonstra para mim que essa homenagem é meritória. De fato, quero agradecer sobretudo também ao Lucas, que é quem indicou a deputada essa homenagem. E não só o Lucas, mas também todos os servidores aqui hoje, meus serventuários do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu tenho orgulho de dizer que são as pessoas responsáveis para essa homenagem. Eles são hoje, ao meu ver, a máquina do Tribunal de Justiça. Fui servidor durante 11 anos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E tem aqui minha colega Camila, que não pode negar, que a gente compreende que o juiz sem os seus servidores não é nada. E se eu sou alguma coisa ainda nesse tribunal, ainda decorre de vocês. E eu acho que essa homenagem também, aliás, 90% é para vocês. É um orgulho meu ter servidores tão comprometidos com a carreira, e às vezes não tão reconhecidos. E isso eu sei porque fui 11 anos servidor do Tribunal de Justiça. Isso para mim é um alívio falar isso para vocês. Porque eu sinto na pele de vocês o tanto que vocês trabalham, o tanto que vocês me ajudam. E isso eu faço também um agradecimento especial inicialmente à minha mãe, que está aqui, que foi pega hoje de surpresa. Assim, não tem palavra maior com amor do que mãe. E a gente só compreende isso quando a gente é pai e mãe. Então, para mim, o orgulho muito é receber em vida essa homenagem e você está aqui ao meu lado. Então saiba, mãe, que você representa tudo e mais um pouco na minha vida. Minha esposa é companheira, meu alicerce, que teve aí anos de batalha. Eu digo que ela apostou muito, apostou na bolsa, né? Casou com um advogado, jovem advogado. Comprou a minha briga para passar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois, mais uma briga para passar no Tribunal de Justiça, não só do Rio de Janeiro, mas, há oito anos, três meses e dez dias estudando comigo, para poder passar hoje e estar aqui como juiz de direito do Tribunal do Rio de Janeiro. Eu digo que você é responsável por dar essa base para a minha vida. E meus filhos aqui, queridos, também, Sofia e Gabriel, os amores da minha vida. Vocês são parte disso tudo. Eu queria também agradecer aqui a nossa desembarradora, até então, juíza, quando foi minha juíza supervisora, hoje desembarradora com muito orgulho, que carrega uma bandeira enorme, que é a bandeira da violência de gênero. E saiba que a sua luta é a minha luta, a luta do Tribunal, a luta de todo mundo. Quero também agradecer ao nosso Richard, meu colega, amigo Richard, da associação. Saiba que desde o primeiro momento, antes ainda do ingresso da magistratura, mas todos nós sabemos aqui, nossos colegas que estão aqui presentes, que eu queria também agradecer, que a gente, antes de entrar na magistratura, já recebemos convites no WhatsApp para que nós possamos, inclusive as pessoas de fora, pudéssemos ter um acolhimento pela associação. Então a associação foi muito importante em acolher, antes mesmo da nossa posse, de nos ajudar aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu tenho prova de pessoas, como o Nilson, que veio de São Paulo, o Cariel também, que estava na Bahia, o Renan, que está aqui também, o Gênesio também, que está de fora. O Bernardo, que não posso me esquecer, mas sabe que a associação nos une e nos representa. Muito obrigado, mais uma vez. Quero agradecer isso aqui em nome de todos os meus amigos e desse grupo que eu fiz. Ele fala, eu digo o seguinte, o Rodrigo, ele sempre me puxava para cima. porque é uma pessoa, quem não sabe, foi aprovada em diversos, já foi juiz de direito, inclusive, do Mato Grosso. Passou em diversos outros concursos, promotor do Mato Grosso, Assembleia Legislativa. Bom, inúmeros, vou até parar, senão a gente para. Mas ele era uma pessoa que, durante não só esse grupo que a gente fala, representa muito esses meus oito anos de estudo. Ele foi uma pessoa que puxava a gente sempre para cima e mantinha a gente unido, porque a gente tinha um propósito. O propósito era, no meu caso, a magistratura, era estar aqui no estado, na verdade, não escolho o estado, o estado que me escolheu, que eu fiz provas em praticamente todos os estados do Brasil, fui aprovado em alguns estados, mas o Rio de Janeiro foi o meu destino final. Então, Rodrigo, agradeço muito as suas palavras e agradeço a todos os meus amigos que tiveram na minha ausência a sua presença, no caso. Eu digo mais, assim, a minha família, quando a gente entra numa jornada dessa, cansativa, sobretudo eu, que tenho dois filhos, já tinha uma carreira sólida no DF, em relação ao cargo que tinha, e entrar numa aventura, entre aspas, para almejar algo que quase impossível, que a magistratura a gente sabe hoje que é um funil muito grande. Ainda mais casado, com dois filhos, com 43 anos que eu tomei posse. Então, e eu me lembro até hoje a distância que eu tinha com meus filhos, e eu, cada vez que eu ia para a biblioteca, todos os finais de semana, eu lembrava minha família, na ausência da minha família, com a minha esposa, é óbvio, tomando conta, e eu me lembrava como que eu não estava dando exemplo com meus filhos, não estava crescendo com meus filhos. Quando eu recebi a carta linda da minha filha, antes de passar, ela é evidente, não sei o que ela tem, ela chegou, pai, naquela manhã, eu lembro até hoje do aniversário da minha mãe, dia simbólico também, falou, pai, você vai passar nesse concurso, você vai ser chamado. Eu sei disso. Resumindo a carta, a gente vai sofrer muito, porque você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, e vai nos deixar aqui, em Brasília, mas você deu o maior exemplo na sua vida, que foi o seu esforço. E isso, naquele dia, valeu muito mais que qualquer concurso que eu tenha passado, porque eu sei, de alguma forma, eu dei exemplo na minha família. E eu posso dizer o que o Rodrigo falou, que eu aprendi isso com meu pai. Meu pai foi um excelente servidor da Receita Federal em Brasília, um atleta judô, campeão pan-americano de judô, e eu não pareço japonês, mas eu sou neto de japonês. Neto de japonês com espanhol, e com uma mãe carioca no meio do caminho, não é, mãe? Então, na verdade, ele me ensinou algo que a tradição japonesa sempre, que eu carrego muito comigo, que é a perfeição do golpe, a perfeição dos estudos. E como é que a gente alcança isso? Com a repetição. Então, Rodrigo, é verdade. Isso eu levo em razão do meu pai. Eu lembro até hoje que meu pai ainda tentando fazer judô, mas era impossível seguir o exemplo dele. Ele falou assim, meu filho, um professor, o sensei, falava para mim que eu tinha que fazer 100 entradas. Eu não queria fazer 100 entradas, eu fazia mil. Mas quando eu chegava no mil, eu achava pouco. Eu tinha que fazer 5 mil entradas. Então, esse é o exemplo que eu levo na minha vida. Me esforçar até conseguir. Talvez este seja o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Ser esforçado. Porque eu não sou mais que ninguém, eu não sou tão inteligente, mas eu sou esforçado. Isso eu sou, eu tenho certeza disso. O resto foi consequência desse meu esforço. Eu tinha, na verdade, aqui um discurso pronto para falar, redigido pelo chat EPT, mas eu vou poupá-los da asneira do site GPT e vou dizer para vocês um pouco da história da minha família para eu estar aqui no Rio de Janeiro. Essa parte é minha, não é do chat. Eu sou nascido em Brasília, no Distrito Federal. Sou fruto de uma família que origem do Rio de Janeiro. Meus avós maternos, ainda na década de 1960, deixaram o solo fluminense para construir uma vida na nova capital do país, onde se dedicaram à nova missão de educar. E aí vem meu exemplo de educar. Quando, e eu acredito e tenho certeza que essa homenagem veio desse meu engajamento, se deu em razão de eu querer educar pessoas de onde eu estou diariamente e vejo a realidade social do local. Posso dizer que me emocionei muito quando fui, durante um pequeno tempo, substituindo a juíza, juiz da Vara da Infância de São João de Meriti. e me doeu muito no coração ver adolescentes na nona série, oitava série, que diziam que não sabiam escrever o próprio nome. Estavam ali sendo aprendidos, em razão do tráfico de drogas, roubo, e ali eu vi que eu tinha que mudar a realidade onde eu estava. Ali eu vi que eu, que foi agraciado por Deus e pela família que tenho, de estudar e estar ali, eu tenho que corresponder um pouco da realidade que talvez eu traga de Brasília. Que eu digo que é uma bolha no bom sentido, eu falo isso sempre. Porque ali a gente tem uma realidade social completamente diferente. Imagine eu, um rapaz de classe média nascido em Brasília, colocado em São João de Meriti, da Machada Fluminense. Na minha vida, depois dali, mudou completamente. Eu digo que a gente é o ser onde vive. As nossas interpretações de todos, toda a terra jurídica vem de onde a gente está. Mit sem dan sem, dizia Gadamer. É justamente, nós temos que compreender a realidade social de onde nós estamos, para poder interpretar inclusive as normas. e naquele exemplo, eu não digo só interpretar, eu digo também mudar a realidade de onde nós estamos. E naquele momento, junto com o Dr. Sandro, que está aqui, Dra. Denise também, promotores titulares de São João de Meriti, que agradeço muito a presença dos senhores e senhoras, que são extremamente colaboradores com a nossa vara. Eu comecei esse projeto do Júri Mirim. Por quê? Porque eu tinha jurado os professores que diziam, vocês têm que trazer as crianças para cá, entender como é que é a realidade. E a partir do momento que a gente começou a trazer aquelas escolas carentes do município, eu vi que os olhos deles se enchiam de lado em ver, primeiro, um juiz, ver um promotor, ver um defensor, ver que existiam outras funções além do tráfico, que mostra ali a soberba com colar, coisa, mas que orgulham eles. Então, quando a gente traz essas adolescentes para o tribunal do júri, não para julgar crimes contra a vida, dolores contra a vida, mas para que compreenda que existem outras funções do judiciário, como promotores exemplares, como defensores advogados exemplares, como juiz serventuados da justiça, policiais que estão ali, o faxineiro, quem seja, traga para eles uma realidade diferente do que eles vivem. E aquilo me emociona até hoje. Eu digo que eu tenho me esforçado o máximo de tempo para tentar achar tempo para fazer esse judiciário. E isso foi uma iniciativa muito bacana, que tem rendido bons frutos, e me orgulho muito de fazer parte deste projeto que hoje eu digo que é um projeto da comarca inteira de São João de Meriti. Mas, voltando um pouco aqui, a minha mãe, Maria Amélia, que me honra com a presença nesta mesa, foi testemunha participante dessa construção na capital. Ela é carioca também, nascida em Macaé, foi um destaque como gestora governamental no Distrito Federal. Meu pai, a quem, em razão do falecimento precoce, não presenciou meu ingresso na magistratura, teve uma trajetória exemplar como atleta de seleção brasileira judô. Conquistando para nossa pátria, e isso deu um motivo de orgulho, hoje em momentos de Olimpíadas, no Campeonato Panamericano de Judô. E auditor então, depois, auditor da Receita Federal. Essas histórias de mudança, de coragem, de compromisso com o serviço público, sempre esteve presente na minha vida, moldando o meu caráter à minha visão de mundo. Em maio de 2022, quando ingressei na magistratura fluminense, senti que estava começando a pagar uma dívida histórica que minha família sempre carregou com o Rio de Janeiro. Assumir a titularidade da primeira Vale de São João de Minitia, em fevereiro de 2023. Assim como, recentemente, em junho desse ano, assumi como juiz eleitoral a 187 Zona Eleitoral. Foi mais do que um avanço na minha carreira, foi um compromisso pessoal e profissional com o estado que agora chamo de lar. Lembro ainda, brincando com meus filhos e filha, se vocês gostariam de voltar para Brasília. Nenhum deles mais querem. Querem visitar os avós, queridos, famílias, mas nem eles querem mais. Ou seja, é meu lar o Rio de Janeiro. A minha atuação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem se pautado pela busca do interesse por justiça e eficiência. Durante esse período, pude contribuir com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se mantivesse com os tribunais mais produtivos do país. Esses dados que a deputada passou, nem eu acredito. Eu só fiquei sabendo quando retiraram isso das estatísticas do tribunal. Mas eu fiz essas 918 audiências feliz. Todo dia eu saio da minha casa e vou ao fórum feliz. Porque eu tenho companhias ótimas, tenho servidores ótimos, e proferi 5.986 decisões. Foram 16.146 despachos, e acreditem e pasmem a produtividade do Rio de Janeiro. 12.729 sentenças em um ano. A gente acha que foi eu, o juiz, que fiz isso? Não. Foram meus assessores, servidores que estão hoje aqui me prestigiando, mas com uma colaboração, uma pitada minha. Isso é muito importante, porque demonstra que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está sendo, não só no meu nome, está sendo omejado nessa presença. Porque saiba, deputada, que nós juízes temos uma missão muito árdua. E somos cobrados diariamente por isso. E quando recebemos essa homenagem, recebemos com muito amor, porque sabemos que tem pessoas como a senhora, deputada, olhando os servidores públicos assim como eu. E eu digo não só servidores, e aí eu chamo atenção mais uma vez, como minha mãe chamou dos professores. Gostaria eu que os professores do Rio de Janeiro, não de todo o Brasil, fossem tão bem remunerados como eu sou. Digo mais, no Japão, a única pessoa, a única pessoa que o imperador abaixa a cabeça é para o professor. Pelo tamanha importância que ele tem. E eu gostaria muito que um dia que a nossa violência talvez não aconteça de forma desordenada é porque nosso sistema de educação ainda não é de primeiro mundo. E eu gostaria muito, deputada, que os novos parlamentares, em nome da senhora, tenham uma visão especial com essas pessoas. Eu digo isso porque minha avó foi professora do estado do Rio de Janeiro. Deixou o Rio de Janeiro para ser professora em Brasília. Ela saiu daqui, e essa é a minha dívida histórica da minha família com o Rio de Janeiro. tentar trazer a voz dela aqui nesse momento para que os senhores parlamentares, as pessoas que podem fazer isso, alterem essa realidade. Porque convivo com a violência diariamente da minha vara e vejo que não adianta ter só policiais repreendendo o crime. Eu quero mais. Eu quero a longo prazo. Eu queria que meus filhos estudassem em escolas públicas. Eu queria dar a oportunidade deles poderem estudar em locais que pudessem dar a ascensão que eu tive na vida. Porque a minha ascensão social se deu em relação ao esforço e ao estudo. Mas eu tive pais que conseguiram bancar essa realidade. Bom, quero mais uma vez agradecer, dizer que eu não vou ler o resto do chat EPT, e agradecer a cada um de vocês que estão aqui, tomaram o seu tempo, viajaram de Brasília, por exemplo, estão me assistindo pela TV, e tomaram um pouquinho do tempo com a minha chatice. Muito obrigado, e agradeço mais uma vez à Assembleia por conceder essa maior honraria a uma humilde pessoa. Obrigado. Parabéns, doutor Akira. Quando o Lucas, o jovem Lucas, que não quis ficar em pé, através do pai dele, o Andrezinho, também, Andrezinho, fique de pé, e a Ana, que é a mãe, também a Ana trabalha comigo, fica de pé, Ana. A Ana trabalha comigo, o Andrezinho, a família dele, nós somos amigos, e ele me falou, tia, o Lucas gosta tanto de um juiz que ele trabalha, o juiz dele faz tanta coisa, aí já me acende a luz, que a doutora Daniela sabe que eu gosto, eu saio à procura de pessoas que fazem coisas. e aí, quando o Andrezinho me ligou, eu falei, pede o Lucas para me ligar, e o Lucas me ligou e falou com tanto entusiasmo desse juiz, que aí eu fui ver quem era o doutor Akira, e vi que realmente ele merecia a medalha Tiradentes. Eu, se os senhores e as senhoras forem olhar nos anais dessa casa, a quem eu dei a medalha Tiradentes são todas essas pessoas, como o jovem procurador disse, no anonimato, estão no anonimato, tem a sua carreira ali, mas a gente faz questão de trazer para deixar registrado nos anais dessa casa. com o senhor, com o doutor Sérgio Ribeiro, que hoje é meu amigo, juiz da infância, que também faz um trabalho fantástico, lindo, maravilhoso, com um zelo em trato com as crianças. Eu sou apaixonada por crianças, adolescentes, a doutora sabe, e combato arduamente a violência contra meninas e mulheres. E eu me envolvi com as palavras do Lucas e fui sondar, fui ver. E realmente o Lucas não estava exagerando nada. Nós só nos falamos por telefone, encontrei o doutor Akira, que eu vivo nos eventos do Tribunal de Justiça, sempre prestigio os eventos, e encontrei com ele, estavam outros juízes, e eu nem sabia que era para ele que eu ia dar a medalha. Eu fiz um convite a ele para estar conosco no adversário, eu sou evangélica, do tempo de Salomão, ele esteve lá, a gente nem conseguiu se encontrar de tanta gente, e a gente só foi se encontrar mesmo assim, se falar pessoalmente hoje. Mas eu conheci o doutor Akira nessa história que eu acabei de contar aos senhores e senhoras. Assim como o doutor Sérgio, as juízas que eu já homenageei, homenageei, desembargadores, todos foram assim. Nós nos tornamos amigos depois de eu ficar impactada com a história de vida deles. E aí, dali em diante, a gente virou amigo com o trabalho, com a dedicação, com o esforço daquela pessoa. E hoje, todos os que eu já homenageei aqui são meus amigos, viraram amigos, porque nós temos algo em comum, que é a busca de ajudar e transformar outras pessoas, o mundo que a gente vive. O doutor Sérgio, doutor Akira, ele diz algo que eu guardei para a minha vida. Ele diz assim, eu não vou conseguir transformar o mundo, mas eu consigo transformar o meu pequeno mundo, que é o mundo que a gente vive, do trabalho, do dia a dia, das pessoas, da realidade, as realidades que a gente confronta no seu dia a dia, são os nossos pequenos mundos que a gente vai transformando. E é o que o senhor faz. Parabéns, por isso que a gente se encontrou. Obrigado, Lucas. Obrigado, família do Andrezinho, a Ana, que nos apresentou o doutor Akira através da sua história de vida. E é com muita honra que entra nos anais dessa casa, a medalha Tiradentes, para uma pessoa tão nobre, de alma tão nobre, porque antes da gente ser, a nossa alma tem que ser. E é isso que o senhor é. Parabéns que continue fazendo isso e transformando esse pequeno mundo da vara de São João de Meriti. Gostaria de finalizar, e antes de fazer isso, agradecer a todos os funcionários, a todos os colaboradores que trabalham na realização desses eventos. Reitero o nosso respeito pelo homenageado desta noite. Agradecer a minha assessoria, a minha chefe de gabinete, a Cláudia, que é quem organiza... Cadê a Claudinha? A Claudinha está ali. É pequenininha, mas é quem organiza tudo, é quem comanda as solenes, os eventos que a gente realiza. A todos os servidores dessa casa, TV Alerj, a gente não vê, mas o departamento médico está funcionando em função desse evento. A menina do cafezinho está aí pronta, os seguranças sempre prontos para nos servir. Então, a gente não pode deixar de agradecer a todos. A brigada aqui que nós temos também, da casa, aos técnicos e a todos vocês que compõem o corpo desta casa. não esquecendo de informar que será oferecido um coquetel, oferecido pelo homenageado, que será convidado a ocupar a galeria aqui em cima, logo no primeiro piso. e também lá o doutor Akira receberá os seus cumprimentos, calorosos abraços, encerrando essa noite tão maravilhosa. Tão linda e maravilhosa, com tantas histórias que nos emociona e que vai transformando as nossas vidas e vai completando o livro das nossas vidas e o livro das histórias. Dito isso, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para o coquetel oferecido pelo doutor Akira. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos